Música Aô meus amigos, cheguei pra mais um vlog no nosso canal, que saudade, me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, tudo tranquilinho aí do outro lado? Olha, eu espero que sim, aqui desse lado da tela as coisas estão, calma aí, me diz pessoal, o que vocês acham, o que vocês acham, olha só, coração campeão É claro pessoal, as coisas estão muito bem, sabe por quê? Porque é dia de celebrar a vida com novos bebês, olha lá pessoal, daqui a pouco a gente vai curiar ali, será que tem muitos bebês ali? Vocês estão lembrados do vídeo anterior, em que nós pegamos os ovos que o coração campeão nos enviou, que estava em cubação ali na chocadeira, colocamos na perua pra ver se ela ia adotar alguns filhotinhos que já haviam nascido e ela adotou E hoje a gente tem que saber se tem muitos pintinhos debaixo dela, vamos descobrir isso daqui a pouco pessoal, se você é nosso inscrito, muito obrigado pelo carinho de sempre, muito obrigado por aquele super like, inclusive pode dar like agora, tá bom? E por comentar bastante aqui embaixo, fazer aquela troca de experiência, e pra você que chegou aqui agora e não sabe o que está acontecendo, seja muito bem-vindo à família do Aves e Criar Aqui nós mostramos na prática como é ter uma criação de aves, tá bom? Nós erramos, mas nós erramos tentando acertar, tá pessoal? Fazemos inúmeros projetos, não terminamos nenhum, brincadeira pessoal, vamos terminar todos, inclusive vou atualizar um monte de coisa aqui nesse vídeo E é isso aí, seja muito bem-vindo a essa família, se inscreva aqui no canal, ative as notificações pra não perder nada Então vamos lá pessoal, chegou a hora da gente descobrir se a perua está cheia de pintinhos ali, eu já estou vendo um negocinho ali pessoal Vamos virar a câmera e vamos dar aquela vasculhar, mas pera aí pessoal, chuva de like né, vamos lá Nossa, eu quase bati a cabeça aqui, mas bom pessoal, like certinho, então vamos entrar no viveiro Vamos ver aqui, tchan tchararã, olha só pessoal, que coisa linda, já temos pintinhos aqui Olha lá, esses daí provavelmente são os primeiros né, que nós tiramos lá da chocadeira, já tinha o ecologírio dos ovos e nós colocamos aqui E olha que gracinha, já estão bem espertinhos, já tem mais um monte de casquinha aqui debaixo, vamos ver aqui, tem mais casquinha E vamos ver o que mais tem ali debaixo dela pessoal, ela é bem boazinha, olha isso daí, ai, tentando me bicar, vocês viram só? Provavelmente, são todos cedozinhos tá pessoal, e também tem aquele filhotinho lá, das frisadinhas com o nosso garnizazinho carijó Ele deve ter nascido aí no meio também, vamos descobrir isso agora pessoal Olha, vamos ver aqui, ó, essas daqui ó, com certeza que são três cedozinhas do Japão Vamos ver o que mais nós temos aqui, olha que coisa linda pessoal Ah, tem um ovinho aqui que não nasceu, ó, esse ovo aqui não nasceu Bom, mas daqui a pouco a gente faz uma ovoscopia pra ver se tem perspectiva de nascimento Olha ali, olha ali, um polaquinho, um polaquinho, vocês estão vendo ali, ó Olha aqui, pessoal, que gracinha Olha só, tá vendo aqui, ó, o pescocinho dele pessoal, ele não tem pena, ele é polaquinho Igual esse da camiseta aqui, ó, olha lá Será que ele vai ficar igual a esse? Cadê, cadê, cadê? Olha lá, polaquinho pessoal, vocês estão vendo? Vamos ver, vamos ver o que mais nós temos aqui Ó, tem alguns ovos ainda, não nasceram todos os ovos, pessoal Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar esses ovos daqui Esses ovos aqui já venceu o prazo, vamos fazer a ovoscopia com esses três aqui Pra gente tentar verificar se tem alguma perspectiva de nascimento, pessoal Ó, o polaquinho que nós vimos, olha esse daqui Esse daqui deve ser a cedozinha vermelha Tinha a cedozinha vermelha, pode ser que sim Ai, olha lá, olha esse daqui pessoal Que coisinha linda Vamos pôr a perua pra dar uma esticadinha nas pernas? Não, não vamos pôr ela pra dar uma esticadinha na perna Porque eu tô com uma ideia e se eu tirar ela aqui agora Pode ser que minha ideia não funcione, mas eu já vou contar pra vocês Vamos tentar ver aqui quantos tem Vocês viram só? Muitos pintinhos, pessoal Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar eles dela ali rapidinho E vou colocando esse ninho aqui embaixo, pessoal Esse ninho ali é um ovo de peru agorado Que eu coloquei pra fazer um teste, pessoal Porque tinha alguma galinha bebendo ovo aqui Eu acabei de descobrir quem é, ó Yes! Vocês viram só? Muitos pintinhos Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar todos eles ali debaixo dela rapidinho Aproveitar que o dia tá bem quente Eles não vão sofrer com o calor Vamos pôr aqui embaixo, pessoal, pra gente fazer um teste Aqui, ó, é um ovo de perua É... Gorado, tá? Eu coloquei pra fazer um teste Pra ver se tem alguma galinha bebendo ovo aqui Porque as índios gigantes têm a maior mania do mundo de beber ovo, pessoal E elas estão presas agora Mas eu tô percebendo que estão aparecendo ovos bicados E eu tô aqui na espreita pra saber quem é Poxa, de verdade, é muito ruim quando galinha bebe ovo, né? É um vício que eu, particularmente, nunca consegui tirar Se você é doutrado, tem uma dica pra me passar Por favor, pessoal, vamos fazer aquela troca de experiência aqui, tá? Ó, vou pegar o primeiro aqui, ó Ó, pessoal, vamos ver aqui o que que nasceu Ó esse polaquinho, que coisa linda Esse aqui é aquele que nós havíamos visto já Ah, olha quem tá passando aqui atrás, pessoal Uh, você viu o tamanho das pernas dele? Não posso esquecer de pegar ele hoje e colocar junto com as índios gigantes lá Porque provavelmente elas vão iniciar a postura E elas estão sem galo Então vamos tentar tirar a pintinha de índio gigante, né? Ó, pessoal, mais um aqui, ó Ó esse daqui Que coisinha lindinha Ó lá, as peninhas no pé, vocês estão vendo só Esse daqui, provavelmente, é uma cedozinha vermelhinha Daquelas que fica bem escurinha Bom, eles vão crescer e nós iremos descobrir, pessoal Já temos dois aqui por enquanto Vamos ver o que mais aqui Ai, ela quase me picou aqui agora Ó, vou pegar mais Olha que coisa linda, pessoal Olha, eu peguei mais dois de uma vez aqui agora Oi, o que que você tá fazendo aqui, moça? Você tá querendo curear aqui o quê? Vocês viram só, né, pessoal? Já veio aqui dar uma cureada, ó Mais um vermelhinho Eu acho que é vermelhinho, né? Vamos ver Olha lá, pessoal, eles estão bem espertinhos Estão querendo já pro lado, Ninho Fica aí, calma aí que você já vai botar a pessoa mamãe Adotiva, mas é a mamãe, né? Ó, pessoal, esse daqui é branquinho Olha lá, ó Vocês estão vendo? Iguais ao que o Dudu do City, sim Que o irmão enviou aqui pra nós Inclusive, elas estão ali fora Elas já estão dormindo soltas Estão super bem adaptadas Daqui a pouco eu vou atualizar elas pra vocês ali Olha aí, que coisa bonitinha Maravilhosa, né? Ó, já temos então um total de Quatro pintinhos ali Vamos ver o que mais nós temos aqui, pessoal Vamos esperar Ai, nossa, agora ela tá brava Ó, pessoal, agora ela tá começando a bicar Mas a bicada dela é tão tranquila Em relação à da pretinha lá Que a perua preta, nossa Dói demais, viu? Vamos ver aqui Vamos pegar mais dois com muito cuidado Ó, pessoal Vamos ver aqui Por aqui no nosso ninhozinho Ó, nosso ninho tá ficando bem cheio Olha lá, ó Provavelmente é um vermelhinho Tá nascendo bastante dos vermelhinhos Ah, pessoal Pode ser creme também, né? Pode ser, ó Aquele ali provavelmente é vermelhinho Esse aqui é o creme Porque eles é mais clarinho Conforme eles for crescendo Nós iremos descobrindo Vai definindo mais as cores, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos ver o que mais Opa, tem mais aqui Ai Tá começando Olha esse daqui Ah, pessoal Esse daqui provavelmente É o filho do nosso garnizézinho, será? Porque ele é bem diferente Em relação aos outros, ó E ele é menor também E vocês lembram que o ovo Era bem menorzinho Em relação aos da cedozinha? Pode ser que sim, né? Bom, ele vai crescer E nós iremos descobrir Olha que coisinha linda Olha o detalhe no olho Todo pintadinho Olha lá Ele é bem menor em relação aos outros Vocês estão vendo só? Olha aqui, ó Olha lá O tamanho entre ele Bem pequenininho Vamos ver aqui o que mais Tem mais Tem mais Tem mais A produção está a mil Vamos ver Opa Olha Esses daqui acabaram de nascer Mais um branquinho E esses daqui, ó Olha esse daqui, pessoal Parece uma onça A cor dele Calma aí Vamos por esse daqui E vamos Eu já perdi a conta De quantos pintinhos tem ali, pessoal Não, de verdade Não parece uma onça Ele não tem olho, não? Cadê o olho? Ah, está ali, está escondidinho, ó Nossa, ele vai ser bem peludinho Peludinho não, né, pessoal? Vai ser bem penosinho Olha lá, ó Cedozinha Já tem a cara Ah, dá para a gente ter uma noção Pelos dedinhos do pé, ó Ó, cedozinha do Japão, pessoal Elas têm um dedinho Ó, está escalando ali, ó O escalador É terrível Igual ao pai dele Eu estou achando, ó, pessoal Que realmente é filho do garnizé Porque ele não tem penas no pé E toda cedozinha do Japão tem, ó Inclusive essa daqui, ó E tem um dedinho a mais também, ó Que é uma característica dessa raça Vamos pôr ele ali Pronto Agora vamos pôr ele ali Agora vamos ver se tem mais alguma coisa Ah, tem mais um Um aqui, pessoal, ó Ah, tem um aqui Ah, pessoal, olha só Está vendo? Chegamos na hora certa Vamos ajudar esse bebezinho a nascer aqui Tadinho, espera aí Ó, pessoal Vocês estão lembrados lá do vídeo anterior Em que nós precisamos ajudar o gancinho a nascer? A mesma coisa acontece com os pintinhos também Às vezes, tá bom? Com o pintinho a probabilidade diminui Mas, ó, nesse caso aqui, ó Está bem sequinho, tá vendo? E a gente realmente precisa ajudar ele a nascer Então a ideia aqui é fazer exatamente o que nós fizemos no vídeo anterior Tomando muito cuidado para não sangrar, tá bom, pessoal? Se sangrar, que é lá a regra de sempre Sangrou, para imediatamente Espera estancar e volta depois de um tempo Ó, tá vendo? Esse caso aqui já está muito sequinho Parece que ele tentou nascer E eu acho que a perua acabou dando uma esmagadinha aqui E ele acabou trincando o ovo E ele não conseguiu nascer mais Mas vamos lá, ó, devagarzinho e sempre Com muito cuidado O intuito aqui é deixar ele naquela posição Para fora do ovinho Aí ele já consegue sair Nossa, pessoal, olha, ele é todo pretinho Uau! Que coisinha linda Não tinha nenhum pretinho Esse daqui é único, pelo visto Porque não tem mais ovos, né? Vamos ver aqui Tchan, tchan Ó, olha isso aqui, pessoal Que coisinha fofa Vocês estão vendo aqui, ó Bem-vindo ao mundo, bebê Deixa eu ver a geminha É isso mesmo, pessoal Totalmente absorvida Não sei se está dando para ver aí, ó Está vendo? Ele realmente passou do prazo do nascimento Bom, mas graças a Deus Chegamos a tempo aqui Está tudo certinho Vamos agora deixar ele aqui nessa posição Porque a partir daqui Ele consegue sair sozinho Agora vamos voltar ele para a perua ali Rapidinho E colocar os outros filhotes também Lembra que eu falei que eu tinha uma ideia? Por isso que eu não ia soltar a perua? Pois bem, pessoal Eu vou pegar aquele piruzinho Que provavelmente é filho legítimo Dessa perua aqui E ver se ela adota Tipo a história do patinho feio lá Só que no caso aqui Vai ser o pintinho feio Mas quando crescer Ele vai ficar lindão, né, pessoal? Vamos colocar aqui E ver se ela vai acertar Esse piruzinho também Vamos pôr esse bebezinho De volta nela ali, ó, pessoal Olha só Coloca ele aqui tranquilinho Ó, não tem mais nenhum Aqui debaixo dela, né? Não, só tem casquinha de ovo agora, pessoal Quer ver, ó? Lá no fundo, ó É só casca de ovo Deixa ele ali agora E enquanto isso Olha lá, pessoal Todo mundo ali Agora eu vou fazer o seguinte Ah, acedózinhas aqui, pessoal Ó, esses pintinhos aqui A grande maioria Provavelmente só esse pequenininho aqui, ó São dessas espécies aqui, ó Ó, como essas aqui Já estão maiorzinhas Vocês estão vendo? Olha lá, ó Bem ligeirinhas Já estão correndo Para todo quanto é lado Agora Vamos... Olha que coisinha linda Vamos trazer o piruzinho ali E colocar ele aqui no meio E aí? Olhem o tamanho desse brutamonte, galerinha Olhem o tamanhão dele Daqui a pouco a gente solta ele Mais um pouquinho ali E aqui não ficam atrás não, hein? Oi, dona perua Poxa, eu falei que ia soltar Lá no vídeo anterior Acabei não soltando, né? Pessoal, tá quase na hora Do café da manhã deles Eu vou trazer a comidinha aqui Para eles e daqui a pouco a gente solta Mas antes vamos pôr o piruzinho ali Para ver se ela vai aceitar Olha lá, pessoal Oi E aí? Vamos mudar de mudança? Vem aqui, garotinho As codorninhas, pessoal Tem que tomar cuidado Porque elas pulam muito Consegui pegar ele Olha, pessoal Como ele está grandinho Já está até com asinhas Deixa eu mostrar para vocês Cadê? Olha lá, está vendo? Deixa focar E provavelmente vai ser cinzinha mesmo Reforçando aquela nossa ideia Eita Eita Pulou Vocês viram? Pulou um aqui já, pessoal Vamos pôr ele aqui no meio Ver como que vai ser Será que... Que está dando certo? Ah, pessoal Ele está se enturmando aqui Com a turminha, não está? Olha lá Claro que é uma sedosa do Japão Quem falou que não é? Ei, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos colocar ele primeiro, pessoal Vamos ver se ele vai aceitar Depois a gente coloca os pintinhos Que a gente sabe que já deu certo, né? Olha lá Eita, meu Deus Eita Deu certo, pessoal Não bicou Não bicou Meu, as peruas são as melhores mães do mundo De verdade Ahê Pronto, pessoal Agora a gente consegue deixar ele aqui Até porque está para nascer mais codorninha chinesa, né? E ele cresce muito rápido E é até perigoso para as codorninhas Agora ele tem que aceitar ela também Deixa eu colocar ele lá de baixo Para ele saber que ali é um local quentinho Olha lá, está vendo? Ela aceitou ele direitinho Que maravilha Agora vamos voltar os pintinhos aqui, pessoal E contar Que eu já perdi a conta de novo Um, dois, três Pegamos três aqui Vai lá de baixo Três Maravilha Três Quatro Cinco Seis Peguei mais seis Vai lá para debaixo da mamãe Seis Sete Oito Maravilha, pessoal Oito Oito cedozinhas E o nosso possível Filhotinho Do Das frisadinhas E cadê ele? Daqui a pouco a gente vê ele, pessoal Mas, ó Tudo indica o que é, não é? Olha que coisinha linda Olha os detalhes Meu, a vida é fantástica É incrível isso daqui É um privilégio poder vivenciar esses momentos E um privilégio maior ainda Poder compartilhar tudo com vocês aqui Vocês não sabem o quanto eu fico feliz De verdade Vamos pôr esse bebêzinho lá Junto com a mãezinha dele agora Pronto Muitos bebês, né? Fala a verdade É um privilégio de Deus vivenciar isso daqui Pessoal, fiz ovoscopia nesses aqui Infelizmente Nenhuma perspectiva de nascimento Parece que o embriãozinho acabou morrendo lá dentro Mas Como a esperança é a última a morrer Eu vou pôr esses ovos aqui na chocadeira Por pelo menos mais uns dois dias Vai que tenha um milagre aqui, né, pessoal? Vamos pôr aqui na chocadeirinha Ó, vamos deixar eles Esses três aqui, ó Nesse cantinho aqui, pessoal Aqui tá os ovos de codorninha E aqui os de perua E os de nagasaki Logo, logo teremos mais novidades aqui Deixar aqui bem fechadinha Prontinho E parece que Tá na hora desses bebês comerem, pessoal Olhem só Quem está preparando A comida dos bebês Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó Ei! Olha aqui Oi, tudo bem? Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Meu nome é Lara E eu tenho seis anos E sou apaixonada pelos animais Ah, é? Você é apaixonada pelos animais? Sim E o que você tá fazendo aí? Calma aí que eu tô chegando aí Tá bom Vem aqui Vamos ver Pera aí Pode ver O que você tá aprontando aí, meu amor? Já passei, né? Troquei de roupa Escovei meu dente Tomei café Ah, isso aí E agora? Uau! O que você tá preparando aqui? Tô preparando uma sapinha pra eles Hum, será que eles vão gostar? Você acha que eles vão gostar? Eles vão amar Olha o tanto de verdinho que tem aqui Do jeitinho que eles gostam É, eu tenho certeza que eles vão amar também Ó, pessoal Aqui, ó Cada vez menos água, tá vendo? Pra gente acostumar Eles comerem a ração sequinha Mas não pode ser de uma vez Tem gente que ir tirando aos poucos E a Larinha continua picando Bastante verdinho ali E aí, olha aqui pra nós Você vai ter coragem De encarar a perua preta Pra colocar essa comida lá dentro? É claro que sim, né? Você é corajosa? Sim Então vamos lá Vamos lá que já tá bom Pra gente colocar os pintinhos A comida lá pra eles Tá bom, vamos lá, né? Meu Deus do céu, pessoal Eu quero ver a Lara Encarando a perua preta Vamos lá, vem aqui Olha quem tá mais bravo Que é a perua preta aqui, ó Olha, tá querendo te pegar aí, filha Me senta, faizão Vamos lá, pessoal Aqui, ó Chegamos aqui dentro, né? Os pintinhos que estão ali Vamos ver Não, esse aqui não é um ovo, não, ó Isso daqui é um É, na verdade, é um dos pintinhos Que já nasceu Tem pintinho Daqui a pouco eu vou te mostrar Calma aí Sério? Sério, calma aí Mas, ah, não Vai, Lara Meu Deus, vai dar muito certo Vai, vai Vamos ver, pessoal Se a Lara vai ter coragem Vai, Lara Você tem que ser ninja Eles estão com fome, esse bichinho Vai lá Vai, Lara Coloca Não vai Vai, agora vai dar certo Vai, Lara Que medo Olha só, pessoal Hora do cafezinho da manhã Vamos fazer o seguinte, Larinha Depois que eles tomarem o café Vamos soltar ele E ela E os filhotinhos lá fora Sim Então tá bom Antes vem aqui Que eu quero Cadê o pintinho? Vou te mostrar uma novidade Calma aí Deixa eu tirar esse negócio daqui Abre essa portinha Ah, tem um ovo? Sim, aquele ovo ali É um ovo indês É um ovo que não vai nascer Eu só coloquei ali Para ver se tem alguma galinha Bebê no ovo É uma... E aí, tá preparada Para ver um monte de bebês? Sim, papai Eu posso olhar? Pode Fica de olho aqui Que eu vou levantar Já tem um negocinho ali Você tá vendo? Ai, que fofinho Você não sentiu que o Itamar e a Nicole deu? Sim, exatamente São os ovo Ai, Itamar Nicole, muito obrigado Eu amei esses pintinhos Eles são muito fofinhos Então, espere até ver isso Pessoal Eu vou levantar a peru aqui Ai, ela deu uma picadinha em mim Olha isso, Lara Olha quantos Que fofinho, papai Eu amei Itamar, Nicole Muito obrigado Será que a Lara gostou, pessoal? Eu não gostei Eu amei Uau Olha a felicidade E olha lá, pessoal Eles estão cada vez mais espertinhos Como é, papai? Nossa Esse galo Peraí, olha o tamanho dele, pessoal Ele é quase o tamanho da Lara E aí, tá pesado? Segura Segura, senão ele vai escapar Vai, vai Segura Cuidado Pessoal A Lara deixou o galo escapar E olha só Ele já tá querendo brigar ali com o fazão Olha lá, tá vendo? Será que ela vai pegar? Será? Vamos lá ver, pessoal Vamos lá ver se ela vai conseguir pegar esse galo rápido Papai, não deixa ele sair Vai, vamos ver se você vai conseguir pegar ele Ih, sai daqui Cuidado Vem aqui Vai, ele entrou aí de baixo agora Olha a cedozinha como tá bonitinha, pessoal Ih, Lara 10x0 pro galo, hein Aquela hora você pegou ele rapidinho Vai, vai Ele tá vindo pra cá, ó Vai, não deixa ele sair Eu não vou deixar Aê Segura ele direitinho Cuidado Isso Segura ele certo Aí Agora, agora deu certo Vamos Não deixa ele escapar agora, hein Tá bem Tá segurando direitinho, ó Pessoal Vamos por ele aqui, ó Junto com essas galinhas Deixa eu abrir o portão aqui pra Lara Cadê? Aqui, ó Pronto Vai lá Vamos ver qual vai ser a reação dele, pessoal Olha as galinhas Vai, solta ele aí Aê Pronto Vamos fechar aqui pra ele não escapulir E vamos ver qual vai ser a reação dele, pessoal Com as galinhas Olha lá Olha o tamanho dessas galinhas, pessoal Elas são gigantescas Ó, tem essas duas Tem uma ali em cima Ó, aquela ali tá cantando Tá querendo botar Ih, ele não tá demonstrando nenhuma reação, hein, filho Ele tá querendo sair Ó Ei, vai lá Vai lá ver as galinhas Vai lá ver as galinhas Vai lá ver as galinhas É o vinho pra ver Você quer ovos de indio gigante? Quero, quero, quero Papai, tem uma no ninho Pessoal, tem uma no ninho Tem uma no ninho Tem uma no ninho Pra elas Ah, palha pesada Nunca vi isso Oxe Um negócio leve desse Vamos lá Vamos preparar Um ninho bem bonito Olha lá, pessoal Ó Ele já foi pra perto do ninho ali Vocês estão vendo? Pronto, ó Já abri a portinha Entra lá Vamos lá Vamos preparar um ninho bem confortável Pra gente ter bastante ovinhos Isso, entra aí Deixa eu entrar aqui também Deixa eu fechar, né, pessoal Porque senão Elas escapam Aí, em vez de um galo preso Ele é um monte de galinho Ó Olha só como ele tá bonito, pessoal Já tá um galinho praticamente, né? Ó essa daqui Que linda Olha essa daqui, então Uma mais linda que a outra E aí, tá preparando o ninho aí? Sim Ó, pessoal Esses daqui são ovos de borracha, tá bom? Ovos indês Que nós colocamos aqui pra estimular Elas abutarem E aí, Larinha Vamos preparar esse ninho aí Isso aí Põe bastante matinho Vai colocando aqui o matinho Que eu vou te ajudando a arrumar, tá bom? Isso Pode pôr bastante Manda mais Pega um monte de uma vez Isso Manda mato Manda mato aqui pra nós Ó, a galinha já tá olhando E aí, Larinha Esse ninho ficou bom? Sim, papai Ele ficou ótimo Papai Já tem um monte de galinha no ninho Eita, tem até galinha no ninho, pessoal Deixa eu virar aqui pra vocês verem Olhem só, pessoal Que maravilha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Já tem galinhas aqui no ninho, ó Ó, será que elas vão botar já? Tomara que sim, né? Bom, vamos deixar elas quietinhas aqui agora, filha? Pintinho de índio gigante Yes E agora vamos soltar a perua e os gancinhos Sim, 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 sim Mas você vai ter que pegar a perua, tá bom? Você vai ter coragem? Eu acho que sim Será? Não sei, né? A perua preta é desafiadora Tem que ter muita coragem pra pegar ela Bom, deixa eu... Vem, pula aqui Ó, tem que passar da poça de lama Vai, pula Ó o Golias lá, o tamanhão dele, ó Cadê o Golias? Ele tá ali Golias tá lá no fundo Calma aí, eu vou passar Tá bom, pula Maravilha Agora deixa eu fechar aqui, né? Ó, pessoal Deu tudo certinho aqui Agora vamos torcer pra que ele se adapte a essas galinhas aí, ó Eu vou deixar aqui, tá, papai? Tá bom Vamos lá pegar a perua agora e os gancinhos Agora vamos ver se eles já terminaram de tomar o cafezinho, né? Que a Larinha fez pra eles E sim Será que eles já tomaram tudo, Larinha? Sim! Sim, olha lá, pessoal Arraparam tudo E agora vamos soltar pra ver qual será a reação deles ao primeiro contato externo aqui, pessoal Tá calor, tá tranquilinho Então dá pra gente fazer isso hoje Agora o desafio é Como pegar ele sem tomar uma bicada? Será que a gente primeiro pega a perua ou pega os gancinhos, Lara? A perua? Então vamos soltar primeiro a perua E depois a gente vai soltando os gancinhos Então tá bom, pessoal Vamos soltar primeiro a perua Ai, papai, quero ver você pegar essa perua De verdade Essa daqui ela tem uma bicada dolorida Mas vamos lá Vamos tirar Olha lá, olha lá Já virou pra mim aqui, ela já tá querendo me pegar Calma aí, deixa eu tomar cuidado Vamos pra aqui, ó Eita Calma Ó, calma aí Peguei 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 Pegou, pegou Peguei Agora vamos levar ela Deixa eu tomar muito cuidado Cuidado, cuidado Cuidado com ela no chão Vamos, não Vamos pôr lá lá fora, lá Traz ela aqui, ó Eu tô trazendo aí Deixa eu tomar cuidado Então tem até bom Ó, vou soltar ela aqui, ó Ó, pessoal, já soltamos ela aqui, ó É até bom pra ela dar uma esticada nas pernas Vocês estão vendo ali, ó Ela é folgada E o bonitão aqui, ó É folgadinho também Ele quis arrumar confusão com ela, pessoal Mas ela tá ali agora E aí, tá preparada pra trazer os gancinhos? Sim, só tá Vou lá pegar Pega lá Pega lá Vamos pôr eles em um lugarzinho Pra soltar todos juntos agora Aqui, ó Já tem um lugar muito bom pra gente pôr eles Olha, pessoal Eu já peguei eles aqui E olha que eles são muito magunceiros É verdade E olha que engraçado aqui, pessoal Eles têm muita diferença entre uns e outros Olha esse daqui, por exemplo Como ele é gigantão Não é, Larinha? É gigante Tem um que é bem menorzinho Ó, esse daqui é bem pequenininho Ah, ele é muito bonzinho todos É verdade Agora vamos levar eles lá pra mamãe Pra ver se ela vai aceitar eles Você aguenta levar isso aí? Vou tentar Cuidado Meu Deus do céu Não, não vai dar muito certo Pera aí Deixa que eu levo, então Sim E aí, papai? Nossa Eu virei garçom aqui, ó Garçom dos gancos Garçom, olha lá Deixa eu tomar cuidado Pra nenhum pulado aqui de dentro, pessoal Eita, eles estão dançando muito Meu Deus Deixa eu tomar maior cuidado aqui Calma aí Tá chegando, tá chegando Tá chegando Opa, vamos saindo aqui Eita, cadê a perua? Cadê a perua? Cadê a perua? Olha lá, olha lá Mostra lá, filha O Pascoal já rodando ela Olha lá, querendo brigar com o Pascoal Olha aqui, pessoal Vem ver Olha lá Tá vendo? Olha só O Pascoal querendo Brigar com ela É Eu acho que ele tá querendo Na verdade, ele tá fazendo a corte, filha Ó, vamos soltar os pintinhos aqui Vamos ver se ela vai vir ficar com ele Gancinho, papai É, os pintinhos de gancinho, né? Ó, pessoal Soltamos os pintinhos aqui, ó Os pintinhos de gancinho, né? Na verdade Olha eles ali, ó E a perua não quis saber deles, não Ela foi andando pra lá, ó Na verdade Ela ficou muito tempo presa E agora que eu soltei As aves estão estranhando ela Olha ali, pessoal A fêmea é de pavão, tá vendo? A fêmea é de pavão, tá falando E aí, quem é você aqui? Acho que ela esqueceu dela Na verdade, ela tá voltando pra lá Pra ver se os pintinhos estão lá dentro também, ó Olha que coisa Vamos trazer ela pra cá de volta Ô, Larinha Você toma conta deles Enquanto eu vou ali trazer a perua? Sim, papai Então tá bom Ela trazer a perua É que a perua vai dar Olha só, pessoal Primeiro contato deles aqui Com o lado externo Eles estão explorando tudo A Larinha gosta, né, Larinha? Que coisinha linda Ó, cuida deles aí Que eu vou lá atrás da perua, tá bom? Vamos ver, pessoal Cadê a peruazinha? Meu, incrível Quer ver que ela voltou Pra dentro do... Cadê ela? Eu achei que ela tinha voltado pra cá Ah, pessoal Ela tá aqui, ó Tá vendo, ó Tá aqui debaixo Se os bebês estão lá fora Tá vendo, pessoal? Ela vem pra ver se eles estão aqui Vamos lá fora, vamos? Isso, vamos lá fora Isso, por aí, ó Vamos ver se ela vai encontrar A fêmea é de fazão ali De pavão, pessoal Querendo brigar com ela Pronto, Larinha Ah, ela tá indo Vamos ver se ela vai pro encontro deles Pronto Fica longe agora Vamos ver se vai dar certo Olha lá Os gancinhos já estão vindo Olha o encontro Que coisa linda Olha lá, pessoal Achou os bebês Olha só Tá vendo? Ela voltou pra procurar eles E no final da conta Se uniram ali, ó Agora ela tá feliz de novo E aí, você ficou feliz? Sim! Olhem só, pessoal Que momento incrível Vocês estão vendo ali, ó Ela deitou pra tomar um banho de terra E os pintinhos de gancinho Tá ali ao lado dela É até bom pra desestressar ela Porque nós sabemos Que pochou Que fica muito tempo em cima do ovo Depois cuidados do recém-nascido Então é bom pra eles, né Que tá tendo um contato externo aqui Pela primeira vez E é bom pra ela também Que tá se desestressando ali Tomando um super banho de terra Ah, pessoal Aqui, ó É nosso super projeto, tá? Vocês estão vendo ali, ó Aquilo ali, vocês estão vendo? Foi uma estrutura de andame Que eu precisei montar Porque como o telhado Vai ficar caído pra lá E eu tinha já perfurado Mais de um metro ali no chão E não foi o suficiente, pessoal Eu precisei afundar Um pouquinho mais ali Olha quem chegou aqui Você aparece do nada assim? Sim! Ah, então tá bom Então, pessoal Ali, ó Eu montei aquele andame Pra abaixar mais na marreta Porque na escavadeira Não tava mais dando certo Então aquela parte Tem que ficar mais baixa Pro telhado ficar descaída pra lá Pra gente aproveitar a água da chuva Pra pular a água dos gansos E aí, você gostou de ver ela solta? Nossa, papai Eu amei, papai Eu achei muito fofinha Ah, eu também Olha lá, olha lá Ela tomando banho de terra Vocês estão vendo, pessoal? Vamos virar a câmera aqui Pra ficar melhor Olha lá, pessoal Onde a perua vai Os gansinhos vão atrás Olha o Toulouse chegando ali, ó E aí, você tá curiando o quê? Você quer gansinhos também de Toulouse? Então bota o ovo pra nós, tá? Pra gente pôr na chocadeira Olha lá, que maravilha Primeiro contato Olha, eles são um pouco bravinhos assim, pessoal Bravinhos no sentido de temeiro da gente Porque eles são mais acostumados com ela do que conosco Diferente do grudinho Que é ao contrário Que é mais acostumado conosco do que com ela Meu Deus, o buraco ali Ai, ai, o buraco Cuidado, cuidado Cuidado que esse buraco tá bem fundo Por isso que a gente tem que ficar supervisionando, pessoal Não dá pra deixar solto, tá vendo? Quase caiu nesse buraco E olha lá, tá vendo? Olha o tanto de água Eu tô pensando até em fazer um poço aqui, pessoal Onde a gente cava aqui, ó Sai água Olha os pintinhos aqui Ah, vamos lá mostrar o lago E aí, Lara? Você tá pendurada aí no andai, miss? Ai, papai Você cuida dos gancinhos Eu tenho uma lição de casa pra fazer Ah, deixa comigo Que eu vou cuidar deles agora, tá bom? Sim, olha Meus amores Eu amei gravar esse vídeo com vocês, ó Um beijão pra vocês Tchau O Larinha saiu correndo, pessoal Tinha responsabilidade Coisa da escola pra fazer, ó Lição de casa Sempre em primeiro lugar, viu? Mas pelo menos ela deu tchau dessa vez, né? Vocês estão lembrados do vídeo anterior Que nós estávamos aqui, ó Cavando um monte de buraco e do nada ela sumiu Bom, pelo menos teve um tchauzinho dela Ela some, aparece do nada e some do nada Pessoal, vou aproveitar aqui, ó Que ela está ali, um local seguro Longe dos buraquinhos, ó Tá bem tranquilinho, vocês estão vendo? Eu vou atualizar pra vocês Algumas coisas aqui em cima Faz tempo que a gente não vem aqui, né? Olha a preguiça da ganso Tá vendo? Por isso que não tem ovo Ele só dorme Poxa, só dorme De verdade, esse ano A temporada de Toulouse tá desafiadora, pessoal Ano passado eles botaram antes do ganso africano Nessa temporada o ganso africano já botou Já não teve Não tinha ovo fértil Depois já botou, já nasceu Já tá quase iniciando a outra postura E até agora, nada Vamos ver o nosso tiro marronzão Que faz tempo que ele não vê E também atualizar a obra ali, ó Vocês estão vendo só Tem muitas novidades ali daquele lado, pessoal E quase que eu fiquei sem canela aqui agora Golias, goliz Vamos ver outro goliz Tempo que a gente não vê o goliz também, né? As angolas Olha só, pessoal Ele já tá bem acostumado aqui Logo, logo Eu tô querendo soltar ele Eu só estou com medo de ter preta, né? Entre ele e o Pascoal lá Parece que ele tá ficando mais escuro, né? Ele não quer fazer glu-glu-glu Pra nós, pessoal Não adianta Agora eu tô atrás de uma fêmea nessa cor Só que tá muito difícil de achar Muito difícil Ah, esse bebedouro aqui, pessoal Tira as folhinhas daqui de dentro Mas tá vendo? Ele sempre mantém a água fresquinha Conforme ele vai bebendo Ela vai soltando aqui Ela fica armazenada de forma segura Aqui dentro da garrafa Lá nos gancinhos A gente nunca vê essa água limpinha Porque eles têm costume de ir lá na ração Molhar o biquinho Daí ele vai lá na ração Faz tchic-tchic-tchic E vem aqui na água e faz tchic-tchic-tchic Aí não tem água que para e limpa, né? Agora como o peru só vem aqui Pra beber um pouquinho A água tá sempre assim, limpinha Aí se a gente fizer assim, ó Dá uma renovada também Olha lá Como que funciona Tá vendo? Quando tira a água Ela cai por gravidade Aí na hora que ela chega no nível Da bolinha Ela começa a parar de sair Olha que maravilha, pessoal Você não vai fazer glu-glu-glu Pra nós mesmo, garotão? Não vai, pessoal Bom, a casa que nós fizemos Por favor, né? Será que vai ficar pro nosso emusinho? Poxa, pessoal, falando em emusinho Esse emu que não nasce nunca parece uma eternidade, de verdade O ovo tá lá, tá se aproximando Mas até agora nada Eu faço o teste da caneta, às vezes se mexe Às vezes não, e sinceramente, pessoal Eu não sei se ela se mexe Porque bate um vento, mas eu faço um local Fechado onde não tem vento, então realmente é ele Bom, enfim, pessoal Tá chegando o data limite, mandem muita energia positiva Que eu tenho certeza que vai dar certo Olhem aqui, tá vendo? Ah, Bruno, você começa um projeto e nunca termina Claro que não, pessoal, às vezes eu chego do trabalho À noite e venho aqui trabalhar À noite não dá pra gravar, infelizmente Acho que eu preciso comprar uma máquina noturna, pessoal Pra poder filmar de noite, mas olhem aqui O nosso laguinho dos gans e cereópolis, tá vendo só? Tá muito bom, pessoal Já tá certinho, tô esperando secar Lá no Instagram tem o passo a passo feito aqui Como nós usamos roupa velha Pra fazer impermeabilização E agora é só esperar encher Além disso, eu vou virar a câmera que vai ficar melhor pra ver Peraí, ó, tá dando pra ver bem melhor Tá vendo? Já tá bem sequinho, pessoal Vamos entrar aqui pra ver, ó Ó que maravilha Tem um cano ladrão aqui Pra gente poder fazer a higienização do lago E também tem uma cova Até lá embaixo, ó, até lá embaixo, ó Onde nós iremos fazer a limpeza Onde a gente irá fazer o deságua e do lago No momento da higienização Agora aqui nessa parte, pessoal, eu tô querendo colocar grama Na verdade, grama, grama esmeralda Só que o metro da grama é 4 reais, pessoal Então se a gente for ver aqui no cálculo A gente vai gastar bastante Só que eu encontrei anúncios na internet Vendendo grama esmeralda em semente Só que é uma experiência Porque eu não tenho a mínima ideia Eu já pesquisei bastante Vi pessoas que têm resultados positivos E pessoas que têm resultados negativos E eu não sei se a gente vai ter resultado positivo Se não testar, pessoal Então eu tô com a ideia de comprar semente de grama esmeralda E fazer essa experiência aqui Vamos plantar semente e ver se dá certo Se der certo vai ser um ponto positivo Porque esse lugar vai ficar todo gramado E o nosso super viverão lá também Vai ficar todo gramadinho E nós iremos economizar Porque aquele projeto, pessoal, tá bem salgado Mas graças a vocês aí Tudo tá se resolvendo E logo, logo, se Deus quiser Eu pretendo terminar ele Eu tô com a ideia, inclusive, de chegar do trabalho à noite E ir adiantando ele lá Porque senão as coisas não vão andar, pessoal Olha, chegamos ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Como vocês sabem, é sempre uma grande alegria pra mim Compartilhar tudo que acontece aqui desse lado Com vocês aí do outro lado Qualquer hora eu apareço aqui, viu? Fiquem com Deus Um abraço bem apertado Um super beijo E até qualquer hora Tchau! Tchau!